A Lerge inaugura novo prédio em cerimônia com a presença de autoridades do Estado. Deputada Marta Rocha é reeleita presidente do Conselho de Ética. Em plenário aprova criação de linha de crédito para empreendimentos em favelas. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O presidente da Lerge, deputado André Siciliano, inaugurou oficialmente nesta terça-feira o novo prédio da Lerge na Rua da Ajuda. O edifício, que já está sendo chamado de Alerjão, foi reformado após a Assembleia Legislativa ocupar e recuperar as instalações do antigo Banerge. O presidente da Lerge, deputado André Siciliano, inaugurou oficialmente nesta terça-feira o novo prédio da Lerge na Rua da Ajuda, no centro do Rio. O edifício, que já está sendo chamado de Alerjão, foi reformado após a Assembleia Legislativa ocupar e recuperar as instalações do antigo Banco Banerge. A cerimônia foi realizada no novo plenário e contou com a participação de diversas autoridades do Estado, como o presidente do Tribunal de Justiça, o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro. Todos ressaltaram as boas relações atualmente entre os poderes do Estado e o esforço conjunto para recuperar o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro também elogiou a modernidade do novo prédio da Lerge. Está de parabéns, um prédio moderno, sustentável. Acho que a Assembleia vai poder melhorar muito a qualidade do trabalho aqui. Eu acredito muito na modernização, governo digital, digitalização de processos. Acho que a Assembleia realmente dá uma prova de modernidade, um espaço onde com certeza vai poder ajudar muito no debate do Estado. E a alegria de ver tanta gente aqui trabalhando pelo bem do nosso Estado. O presidente da Assembleia Legislativa falou sobre as melhorias na área de acessibilidade e sustentabilidade no Alerjão. Ele afirmou que o novo prédio também vai promover a economia de recursos do Parlamento. André Siciliano comentou ainda o pedido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, para demolir o prédio anexo ao Palácio Tiradentes, onde ficavam os gabinetes dos deputados na Praça XV. Economia, acessibilidade, sustentabilidade, mais economia para os cofres públicos, mais tecnologia. Em relação ao prefeito, vamos chegar a um bom termo. Tem aqui uma lei aprovada que transforma o prédio em um hospital do olho, mas tem também uma obrigação de revisão do prédio. Revisão que eu digo é de repasse do prédio. Então, vamos sentar e vamos chegar a um bom termo. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alerj foi instalado nesta terça-feira. Os parlamentares se reuniram de forma remota para elegerem o presidente e vice-presidente do Conselho. Por unanimidade, a deputada Marta Rocha foi reeleita para presidir os trabalhos da pasta. Ela terá como vice-presidente o deputado Marcelo Dino. São competências do Conselho zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar, instaurar processos disciplinares e responder às consultas da mesa diretora, comissões e de deputados, além de processar os acusados dos casos incompatíveis com o decoro parlamentar. Marta Rocha agradeceu aos deputados pela indicação e ressaltou a importância do cargo para o parlamento fluminense. Eu quero agradecer a indicação do deputado András Siciliano, que nos reconduziu à presidência do Conselho de Ética. É sempre uma tarefa árdua, uma comissão que tem que ter compromisso com a ética, com a transparência, com a legalidade. Eu quero dizer a todos aqueles que nos acompanham pelas redes mídias da Alerja, que nesse momento o Conselho de Ética não tem tramitação de nenhum processo disciplinar ou por quebra de decolo. Então nós estamos efetivamente atentos e sem nenhum procedimento para ser analisado. O governo do estado pode criar uma linha de crédito específica para fomentar empreendimentos econômicos desenvolvidos em favelas e outras áreas populares. O projeto do deputado Valdeque Carneiro foi aprovado pelo plenário e será analisado pelo governador. O valor mínimo da linha de crédito será de 5 mil reais e o máximo de 10 mil reais. A Agência de Fomento Estadual, a AGRIO, deverá definir os critérios e prazos para concessão da linha de crédito, além de determinar possíveis contrapartidas ou obrigações por parte dos beneficiários. As despesas decorrentes da proposta serão cobertas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e pelo Fundo de Fomento ao Trabalho. A matéria do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada e segue para a análise do governador. Muito importante garantir que a economia dos territórios seja fortalecida. A AGRIO é a Agência de Fomento do Estado e abrirá uma linha específica para fortalecer esses empreendimentos. É a inclusão pela economia, a chamada inclusão produtiva, ao lado da inclusão de cidadão, ao lado da inclusão de direitos. Mas é preciso garantir também que a economia dos territórios gire e gere renda, trabalho e oportunidades. Outra proposta analisada é a que pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio e o Instituto de Terras e Cartografia do Estado, o ITERJ. A FIPERJ se torna reconhecida pela prestação pública de serviços de extensão rural, pesquisa e fomento à produção de alimentos. E o ITERJ, devido à atribuição constitucional de democratizar o acesso à terra para toda a população fluminense. O projeto dos deputados Eleomar Coelho e Flávio Serafine foi aprovado. É um título que destaca a importância dessas empresas, desses institutos, que são institutos públicos do Estado do Rio de Janeiro. O FIPERJ, por exemplo, que é a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, cumpre um papel fundamental no estímulo à pesca, pesca artesanal, especial. E o Instituto de Terras e Cartografia é a mesma coisa. É um instituto que tem a tarefa fundamental de atuar na regularização fundiária, de tomar políticas relacionadas à distribuição de terras, à regularização do Estado, e que tem sido, inclusive, muito esvaziado e sucateado no último período. Na sessão ordinária do dia, os deputados votaram a proposta que pretende fixar uma alíquota de 7% de ICMS para operações de saídas internas de pescados. A alíquota não se aplica para produtos enlatados ou cozidos e a medida também não vale para crustáceos e moluscos. O projeto de autoria do deputado Rosenberg Reis complementa a lei que estabeleceu uma série de benefícios fiscais ao setor de carnes. A proposta recebeu oito emendas e volta para ser analisado pelas comissões técnicas. Outro projeto analisado é o que pretende conceder validade, por tempo indeterminado, para laudos médicos periciais que atestem deficiências físicas, mentais e intelectuais irreversíveis. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, prevê que os laudos sejam aceitos em todos os serviços públicos e para concessão de benefícios. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para outra discussão. A administração do Estado pode ter que disponibilizar e implementar treinamentos, informações, cursos e palestras sobre a necessidade de humanização no atendimento e acolhimento de pacientes. A medida deverá ser seguida por servidores, colaboradores, terceirizados ou qualquer outro funcionário da saúde pública que tenha contato com pacientes e familiares. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. A gente sabe da importância do atendimento público e na área da saúde ele precisa ter essa humanização. Esse projeto ele veio com o intuito de trazer esse aprimoramento na área da saúde para os profissionais da saúde e que eles possam receber esse prestígio na área da saúde, que é muito importante, principalmente agora que nós tivemos esse embate muito grande na época da pandemia, onde muitos profissionais não receberam esse valor devido. Também votada a proposta que obriga emergências hospitalares, públicas e privadas a disponibilizar para pacientes em local de fácil visualização o telefone e o endereço do plantão judiciário mais próximo da unidade. O objetivo é facilitar o acesso do cidadão à justiça no caso de violações de direitos nas unidades de saúde. O projeto do deputado Fábio Silva foi aprovado e vai para outra votação. Algo absurdo que acontece nos hospitais, tanto públicos e até privados, é o seguinte, a pessoa chega, o cidadão ou cidadã chega na recepção daquele hospital, é má atendida e a pessoa não sabe para quem recorrer. Vai ligar para onde? Ligar para quem? Então, com a aprovação desse projeto de lei, todos os hospitais públicos e privados serão obrigados a disponibilizar em local visível o telefone do plantão judiciário mais próximo daquele hospital público ou privado. E analisado o projeto que pretende criar um programa estadual permanente de prevenção e combate a doenças associadas à exposição solar que atingem trabalhadores rurais, pescadores e aquicultores. A proposta do deputado Márcio Canella pretende ampliar a antiga lei que se referia apenas ao tratamento de câncer de pele. O objetivo é estimular a população a realizar exames especializados para detecção de câncer e de outras enfermidades de pele. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para outra votação. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você. O Jornal da Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você.